Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Esta edição tem três entrevistas muito especiais. Três comemorações, porque afinal de contas a gente fecha o programa falando sobre boa gastronomia com a chefe espanhola Belém Montava. Antes, vamos comemorar os 80 anos do Cinde Lojas conversando com o presidente Paulo Cruz e os 214 anos da Santa Casa que se comemoram nesta quinta-feira e o dia do médico nesta quarta conversando com o diretor clínico do Hospital Santa Clara, Roberto Coral. Tem muita coisa boa no 21 e 30 de hoje que está entrando no ar. Nesta noite de comemorações, a gente abre o programa conversando com o Paulo Cruz e ele não tem 80 anos, mas o Cinde Lojas tem 80 anos, então parabéns Paulo Cruz. Não é o teu aniversário, mas é de todos os lojistas e tu representa todo mundo. Boa noite. Boa noite, Filipe. Prazer em estar aqui novamente. O Cinde Lojas de Porto Alegre é o 18 de outubro de 1977, fundado por 22 comerciantes, pouco antes do Estado Novo. Pois é, tu lembrava isso no teu discurso, que é pouco antes do Estado Novo da ditadura vaga. Exatamente, quer dizer, é um momento de muita turbulência política em que os lojistas resolveram unir-se para que defendessem as causas que aconteciam na política. E hoje nós estamos de volta a um momento assim, muito difícil, que tem muitos problemas na nossa área, na nossa categoria. E o Cinde Lojas, permanentemente atuante, fazendo ações que fizeram o lojista abrir em domingo, em sábado, em feriados mais recentemente. Poucos anos atrás, quatro anos atrás, nós começamos a abrir em Porto Alegre. Não são todas as capitais, nem todas as cidades que abrem no feriado. Tu é desse tempo, eu também, da briga do sábado inglês. Isso é década de 80, 90, só até o meio-dia. Isso é uma luta, uma bandeira do Cinde Lojas, que conseguiu reverter. O Cinde Lojas é o único representante legal da categoria, e isso é extremamente importante, porque ele faz as convenções coletivas com os comerciários, os sindicatos comerciais, e ali, inclusive, faz, regula horários e algumas normas de trabalho. Sem cara, o telespectador, o comércio não abria aos domingos, mas nem abria nem aos sábados à tarde em Porto Alegre. Meio-dia fechava tudo. Quer dizer, a cidade parava, e hoje, sábado, é o dia que mais vende. É um dia que corresponde a duas vezes o que vende, por exemplo, na quinta-feira. A segunda-feira chega às vezes a ser duas vezes e meia. Então, é um dia muito interessante. Mas o sindicato comemorou 80 anos numa festa muito boa. Espetacular, parabéns. Participaste. Em 80 anos nós não fazíamos festas, festa a quatro, guardamos a energia toda para fazer uma bela festa. Nós tivemos muita representação, entregamos o troféu Mercúrio, que são pessoas que se destacam na comunidade em prol do lojista. E o trabalho do Sindicato, ao longo desses anos, é muito grande. Participou ativamente da abertura do Pop Center, que eliminou os camelôs no centro de Porto Alegre. Que já voltaram. Que voltaram alguns anos atrás. É um problema grave que nós estamos participando ativamente também, tentando fazer com que se resolva esses problemas. Bom, só para fechar aqui. Tu sabe dizer o nome de todo mundo que ganhou o troféu Mercúrio? Porque eu tenho o maior orgulho de ter o troféu Mercúrio na minha estante. E é muito legal, porque afinal de contas é a livre iniciativa, é o varejo dessa cidade que são as pessoas que vocês destacam naquele troféu. Eu tenho muito orgulho de ter aquele troféu na minha estante. O de jornalista eu sei, que é o Diego Casagrande, meu querido amigo. É que é um jornalista que tem posições firmes e fortes a favor de empreendedorismo. Exatamente. Foi muito voltado a isso. Nós recebemos algumas críticas, inclusive porque se deu o troféu político, o destaque político para o governador José Ives Sartori. Mas o governador ajudou muito a categoria elogista, não porque ele está atrasando os salários, mas porque ele fez algumas mudanças que o Estado teria um déficit no fim do ano que vem de R$ 25 bilhões e que terá um déficit de apenas R$ 8 bilhões. Ou seja, vocês não olham para a popularidade de Sartori, a questão pontual, que é a questão do atraso dos salários, que é grave, que tem que ser olhado e tem que ser considerado. Com certeza. Mas vocês olham o todo do governo. O todo do governo. Extinguiu fundações de autarquias que são desnecessárias. Nós somos a favor da privatização. Nós somos empreendedores. Nós entendemos que o mercado regula as coisas. E a nossa competitividade hoje nas nossas lojas, Felipe, é muito grande. Nós estamos atravessando um momento muito difícil para o nosso varejo, que é a mudança da loja física para a internet. ou no canal. Falei segunda-feira aqui com a Nailê sobre isso. Ah, muito bem. Nailê Rocha Santos do Iguatemi. Exatamente essa questão. Vem cá, Nailê. Tem um mega espaço que é um shopping. São vários em Porto Alegre. Ou o centro de Porto Alegre, povoado de lojas como está, ou as regiões da cidade. Como é que vai ser isso? Ela disse, não. Vai todo mundo conviver. Agora, como é que nós vamos fazer? Está todo mundo tentando descobrir ainda. Ninguém sabe. Aliás, no Iguatemi teve a abertura de uma loja que eu indico até os telespectadores que vejam, porque é o futuro do comércio. O PIRX. Quer dizer, o PIRX, tu chegas lá, tu não sai com a mercadoria. E faz a compra por telefone. Se quiser fazer uma comida, já pede ali. É só esperar que avisa no próprio telefone. E se quiseres fazer uma compra, você faz e vai receber o produto em casa. É o futuro. O futuro é uma nova maneira de fazer negócio. Bom, vamos lá. Diego Casagrande, José F. Sartori, Lojas Lebs. Hotel Modo Lebs. Drebs, no caso. Drebs. Hotel Modo Lebs, da Lojas Lebs. Tarsísio Pires, da Fecha Sul, que era a antiga Macossul, fechaduras na Farrapos, que é uma loja que estava falida. Eles compraram, assumiram um passivo, e tem se destacado, né? E há um crescimento significativo na loja. É um case de gestão de pequenos negócios. E tivemos o troféu do varejo para o Eduardo Ultramari, que é um... Que é outro shopping maravilhoso, shopping aberto. É, que é, na verdade, o Ultramari é a razão da existência do shopping total. Ele tem uma expertise nessa área, ajuda muitos lojistas, tem uma parceria grande com o Sindy Lojas, nós temos um espaço disponibilizado por ele para nós lá, e é atuante em todos os projetos da cidade. É verdade. É um entusiasta. É um entusiasta, participa muito, inclusive, da gestão da prefeitura, gestão do estado, é um homem dinâmico, é um jovem empreendedor, e que está muito presente. Por isso, foi a premissão que nós consideramos, pela comissão, justa e merecida. Eu estou fazendo um comentário sobre o Hotel Mudrebs, porque eu conheço a família, e eu encontrei lá o seu hotelio, e ainda brinquei com ele. E eu lhe conheço há 47 anos, ele me olhou, é mesmo assim, sim, desde que abriu o supermercado Lebs, em Muchá. Eu tinha 4 anos de idade, ia lá no supermercado incomodar o gerente, que era o seu Túlio Conquer. Tudo isso, eu lembro direitinho, está na cabeça. E que é uma loja pujante. E agora está aí com essa loja, mega loja no centro de Porto Alegre, a rede expandindo. A rede expandindo, e lojas no interior do estado todo. Eles têm um estilo de trabalho diferenciado, que serve de modelo para muita gente no Brasil, e nos orgulha de que está aqui no Rio Grande do Sul. Vamos pegar esse gancho do Lebs no centro de Porto Alegre. Uma boa notícia hoje, comércio do centro vai abrir. Quem é que vocês reuniram hoje para tomar essa decisão? Bom, nós estamos muito felizes, Felipe, porque Sindiloja, CDL, Sindiótica, Prefeitura Municipal, se reuniu com o Renner, com o Lebs, com o Panvel, com o Paquetá, com o Loja Azaldo. Tem outros entes que vão participar, como a CIA, Riachuelo, Americanas, e outras lojas. O Cedo Rabuche esteve lá, que é também o presidente do CDL, Ocides Debus. E nós combinamos, então, que passaremos a abrir, nós acertamos bem a data, não posso precisar, mas pelo início de novembro, nós passaremos a abrir todos os domingos no centro de Porto Alegre, com o objetivo claro e definitivo de que se mantenha durante todo o ano o comércio aberto, com ações culturais, com segurança pública, que é muito importante, e várias lojas... O Tenente, não, o Coronel Amorim, ali é o nono, ali funciona, ali é o Bicho Pérez. Ali funciona, exatamente, o Coronel Amorim é um parceiro, mas nós vamos contar também com a Guarda Municipal, a Prefeitura está enganjada, nós queremos enganjar nesse projeto o mercado público, é muito interessante, se nós pudermos ter os restaurantes e até algumas bancas abertas no mercado público, porque é uma cidade. As pessoas não têm ideia, e poucas cidades do mundo concentram... E é pouca cidade mesmo, é o negócio de dizer assim, tanto centro cultural em tão pouco espaço de tempo. O que aconteceu? O centro de Porto Alegre, todo mundo... Agora vai abrir o da Caixa Econômica Federal ali na Praça da Alfândega. Ali você tem Margues Memorial do Rio Grande do Sul, Santander Cultural, Mercado Público, aquilo é um corredor, Casa de Cultura, Mário Quintana, Érico Veríssimo, Centro Cultural, Érico Veríssimo, ali na CE, é um corredor cultural. A Prefeitura, o Palácio Piratini, a Catedral, o Museu Júlio de Castilhos, o Palácio do Comércio... São prédios lindos, e tem muita cultura... Quer dizer, as lojas ali abrindo vai dar uma revitalização no centro, que é o que a gente quer. Sem dúvida. E esse é um projeto futuro. A partir do momento que tenha rentabilidade as lojas do centro, Felipe, há investimentos. E é isso que nós precisamos. Há um tempo atrás que se deixou de se abrir. Hoje os shoppings, tradicionalmente os shoppings abrem aos domingos. E aí todo mundo corre para dentro do shoppings. Todo mundo corre para dentro do shoppings. Por que não o centro de Porto Alegre? Que é bonito, já é bonito por si, só por esses prédios que você falasse. Porém, se tiver mercado, se tiver venda, há um investimento. Eu trabalho todos os dias na Rádio Guaíba, seguidamente saio dali, Praça da Alfândega. Quando é que a gente vê movimento no centro de Porto Alegre? É agora, Feira do Livro. Depois se esvai, aquele negócio... E até isso, da gente retomar o centro para a gente ir para uma outra briga. Você tocou no assunto, o prefeito tem como prioridade, segundo ele, e a gente já deu uma pincelada aqui. Está complicada a situação do comércio ilegal. É muito complicado. O comércio ilegal, a informalidade, o crime, porque há crime atrás disso. Nós temos uma série de problemas de roubos de carga que redundam na venda do camelô, que são pessoas que vêm de fora, que estão sendo usadas utilizadas pelas pessoas do crime, que fomentam isso, fazem com que essas pessoas vão vender lá sob chuva, sol debaixo de marquise, atrapalhando o nosso comércio, que dá um impacto na arrecadação municipal muito grande e na arrecadação estadual. Quer dizer, é um problema social muito grande que tem que ser resolvido. Nós temos cobrado da prefeitura, o prefeito tem agido, nós vimos e tivemos a manifestação dele quando nós cobramos no nosso jantar. Ele esteve aqui conosco e falou sobre isso. Ele entende que está muito ruim e que tem que mudar. E que tem que ter ação conjunta. Prefeitura, Guarda Municipal, SMIC, Brigada Militar, Polícia Federal, Receita Federal, ele entende que tem que ter essa ação conjunta. Há um trabalho que tem que ser lembrado da Fê Comércio com o André Roncato na Comissão de Informalidade que junto com as nossas entidades combate isso. e nós estamos juntos, tem muitas entidades, CPA, CDL, Sindiótica, Federação, todos juntos estão cobrando e exigindo o Sinda também para que se modifique esse status. Mas é um problema, nós temos que ver que é um problema brasileiro, isso a crise trouxe, mas nós não podemos conviver com isso. Tem lojas fechadas no centro, tem desemprego no centro, quer dizer, há também as pessoas que compram no camelô. Eles compram aquele dinheiro, eles estão pagando mais barato, mas não estão recebendo o retorno dos recursos em saúde, segurança e educação. Fora que muito produto ali, vou te dizer, usa uma vez. Usa uma vez. É o tipo da economia burra. Eu te digo porque eu passo ali também e fico impressionado com isso. E fico impressionado com a quantidade de pessoas que muitas vezes eu vejo passando ali para o centro, a pessoa xingando os caras, no sentido de sentir, eu comprei essa porcaria aí. É, não tem garantia nenhuma. Felipe, fora que 60% da, não é a nossa área, mas 60% do cigarro vendido no centro de Porto Alegre provém do Paraguai. E por sinal, as lojas de fumo são do presidente do Paraguai. É isso. Tem uma outra situação que é a seguinte. E esse comentário eu fiz na abertura do programa da Guaíba esses dias. e claro que era uma ironia, cumprimentando nesse caso o governador Sartori e o prefeito Marquesa pelo empreendedorismo. Tem padaria aberta no centro de Porto Alegre, eu brinquei, na frente da Mateus, confeitaria tradicional, padaria tradicional, tem gente vendendo pão e café, não dá, a disputa fica desigual. Desigual, não tem como, se entende, alguém pode ser a crise, mas tu tem que ver o que está por trás dessa, quem é que está ali tentando empreender e quem é que está ali contrabando, quem é que está ali comércio ilegal, quem é que está descaminhando. E as empresas estabelecidas pagando aluguéis, pagando salários religiosamente, pagando impostos, e essa arrecadação vai para onde deve ir, para segurança, saúde e educação. E isso nós precisamos fazer, sabe Felipe, é urgente, nós temos o Natal, agora vindo para cá eu recebi o telefonema de um comerciante pedindo socorro, disse, olha, como eu vou vender meus produtos no Natal, fecha uma frente da minha loja. Então, há que ser tomada uma atitude que coiba isso, enérgica, e que se mantenha. Nós temos exemplos, nós temos alguns exemplos, por exemplo, Caxias do Sul conseguiram contornar esse problema. Aqui se faz algumas ações. Guardadas as proporções, Caxias era tão ruim quanto Porto Alegre? sem dúvida, igualmente. Aliás, isso não é só de Porto Alegre. O Rio Grande do Sul, São Leopoldo, que tem a Rua Grande, que é a Rua do Comércio, totalmente tomada. Há muito, há uma movimentação financeira muito grande. Se pega, por exemplo, uma pessoa dessa que vende na rua, R$ 500, são R$ 250, R$ 300 que vão para quem está fornecendo, que fornece, Felipe, sem a pessoa despender o dinheiro. Ele vende, depois vai lá e paga. É um negócio extremamente lucrativo que alimenta só as pessoas que usam aquilo. O emprego são informais, não há arrecadação de impostos. Quer dizer, é uma concorrência totalmente desleal e nós sentimos isso e o nosso comércio sente muito isso. E é um problema grave que tem que ser combatido pelas autoridades em todos os níveis. Polícia Federal e Receita Federal têm que entrar nessa questão porque é questão de contrabando e descaminho direto. vocês aproveitaram a festa segunda-feira para lançar o Varejo Wi-Fi. Que história é essa? Bom, o Varejo Wi-Fi é uma plataforma que nós criamos para disponibilizar o Wi-Fi para os nossos lojistas. O que acontece? O Varejo hoje sofre uma evolução constante, uma disrupção muito grande. Quer dizer, a loja física sozinha não tem mais espaço. as grandes redes têm nas suas equipes gente que trabalha em cima disso. As pequenas lojas não. Então a luta fica desigual, Filipe. O Sindy Lojas é uma entidade que pensa muito no lojista, trabalha em pró dos seus associados e dos seus lojistas. Fez o Varejo Wi-Fi. O que é isso? É a disponibilização do Wi-Fi na loja física. O associado do Sindy Lojas você vai numa loja ele terá Wi-Fi. você entra lá como um café Starbucks você pode ter o acesso. Ali você vai deixar como você entrou no Wi-Fi você vai deixar o seu cadastro do seu smartphone para nós. E ali nós vamos disponibilizar para que o lojista aquele lojista converse contigo. Te mande fotos das camisas que recebeu do sapato da meia. Vai interagir. Vai interagir. E isso vai possibilitar que nós lojistas o pequeno lojista consiga concorrer com o grande em multicanais. Eu estou recebendo o Wi-Fi de graça e vocês estão recebendo um cliente em qualquer lugar do mundo de graça também para alcançar ele. Exatamente. Daí sairá uma rede de fidelização com pontos. Cada loja que você comprar vai ganhar pontos que vai distribuir para toda a rede. Quer dizer, isso é um grande movimento do Sindy Lojas que vai ajudar muito o comércio de Porto Alegre e o consumidor. Já está funcionando? Está em estágio experimental já lançado e nós temos algumas lojas pilotos e devem entrar agora mais uns 15, 20 dias para todos. O que nós estamos preparando para o Natal? Bom, o Natal nós estamos preparando primeiro para o Black Friday que é agora no final de novembro. É verdade. Nós temos campanhas material de divulgação que nós distribuímos para as lojas e no Natal bom, hoje é dia de primeira mão aqui, Felipe. no Natal nós temos a prática de fazer o Brilha Porto Alegre em parceria com o CDL e o Sinda. Esse ano por uma série de razões de muitos compromissos nós atrasamos um pouco. Então nós optamos por fazer que o que brilha Porto Alegre se alie a essa abertura do comércio no centro e seja lá. Então nós vamos decorar um pouco o centro e tal para ajudar nesse processo. E talvez ainda alguns bairros como a Zenha e tal. E fora isso nós distribuímos material de divulgação para todos os lojistas associados. O que é importante fomentando a decoração das lojas para o Natal que é a data sem dúvida mais importante do varejo. Paulo, eu avancei no Natal deixa eu voltar ao Black Friday. O Black Friday é uma tradição americana que o Brasil está copiando com certo sucesso. Mas tem uma briga há alguns anos e brasileiro faz piada. Virou um pouco de Black Fraude. Como é que faz isso? Para dar credibilidade a esse movimento. Porque lá eles derrubam os preços. Aqui muitas lojas estão derrubando os preços mas muitas lojas também não derrubam. Como é que é isso? Felipe, hoje em dia dentro da internet nós temos uma facilidade muito grande. Sabes que tem um site por exemplo Reclame Aqui. Esse site Reclame Aqui nós tivemos no ano passado 2.912 reclamações. quer dizer isso é uma seleção natural. Você tem uma loja que em outubro até 15 de novembro ela mantém o preço de uma televisão a 500 reais. Aí chega no final ela passa para mil e dá 50% de desconto. É a mesma coisa. O Procon de Porto Alegre já está fazendo uma auditoria nas lojas contando esses preços. E outra o mercado regula. Hoje a loja fala-se muito em marca no varejo marca, marca, marca. Nós estamos perdendo isso. Nós vamos perder isso, Felipe. O consumidor está dando muito valor aos valores da empresa. A empresa tem que entregar alguma coisa. O seu produto tem que representar para o consumidor alguma coisa. Então isso é importante. Por isso o Black Friday fraude ele vai mudar. Ele muda porque o lojista que faz isso uma, duas vezes vai para as redes sociais se espalha isso ele está sujeito a sucumbir e fechar a sua loja e não estar no outro Black Friday. Então é muito interessante. A internet tem muitas vantagens e poucas desvantagens. Você sabe que eu acredito muito nisso porque o presidente tem uma loja e quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não entro mais nela. É a Samsung aqui do Barra Shopping já falei isso várias vezes está lá nas minhas redes sociais. porque eu não tive o retorno da loja que eu esperava enquanto cliente e tem outras lojas com a mesma marca ou com grandes concorrentes que eu posso pegar e procurar. Exatamente. Entendeu? Eu tenho que me sentir livre. O mercado tem que me oferecer isso. Exatamente. O mercado está aí há uma disputa grande. Os grandes players disputam muito. Nós temos as redes grandes cresceram muito no Brasil e estão crescendo porque tem uma vantagem muito grande em relação ao pequeno consumidor que é o crediário e a financeira que emprestam dinheiro. E as pequenas tem que ter o atendimento diferenciado. Exatamente. Mas tem Eu quero carinho. É. Eu quero um carinho atendimento nome, chamado. Eu sei Felipe tu és um homem que tivesse bem um homem elegante se tu tiveres um lojista que sabe o que que tu usa que sabe bem e te comunicar conversar ou pelo telefone ou pelo whatsapp ele vai te levar na loja com mais um carinho você fica tranquilo eu agora já tenho quem me vista e é isso por exemplo um lojista diferencial a loja feminina né a pessoa tem que entrar na loja ela tem que se sentir bonita quando você vai fazer uma compra você vai em busca de algo diferente que é se sentir bem e é isso que a gente e cada vez mais esse vai ser o diferencial mesmo né sem dúvida esse vai ser o diferencial atendimento olho no olho a cortesia a internet também assim sim mas quando você vai numa loja para ter a experiência de ir na loja você tem que ser encantado nós temos cursos de treinamento nós estamos fazendo agora dia 29 de novembro aqui no Barra Shopping Sul uma palestra da reserva do proprietário da reserva natural que é um case nacional ele cresceu durante pouco tempo tem um trabalho com os seus colaboradores muito interessante e nós faremos então uma palestra motivacional para o Natal para 1.200 pessoas disponibilizando isso para os nossos associados Paulo Cruz parabéns pelos 80 anos Cindy Lange tu é sócio vai voltar aqui várias outras vezes mas eu quero te agradecer e parabenizar mesmo porque afinal de contas a gente fala muito em Porto Alegre abraço para o Alvorado hoje na rádio eu lembrei porque é Porto Alegre e Alvorado nós estamos até vou te dar uma notícia então nós estamos invadindo a Alvorado nós vamos colocar um posto avançado lá tentando fortalecer mais o comércio de Alvorado então é o seguinte saio daqui essa noite com três notícias vamos lá primeiro Brilha Porto Alegre já falou estamos começando a montar todo o esquema do Brilha Porto Alegre vem aí várias ações no centro e bairros vem aí o avanço em Alvorada na ampliação do trabalho em Alvorada e vem aí a abertura do comércio ao domingo no centro de Porto Alegre e é uma notícia bela maneira de comemorar 80 anos é verdade o Sid Loja sempre fez tem a tradição de fazer e vai continuar fazendo depois dos próximos 80 anos Paulo obrigado muito pela presença sucesso uma boa noite obrigado Felipe até a próxima conversei com Paulo Cruz e o 21 e 30 segue depois do intervalo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site. toqueglass.com.br Esse dia de comemorações, Dr. Roberto Coral, diretor médico do Hospital Santa Clara da Santa Casa de Misericórdia. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu dia e na sua pessoa a todos os médicos que nos atendem na Santa Casa, em outros hospitais, nos seus consultórios. Dr. Roberto, prazer em ter aqui. Prazer é meu, Felipe. Ainda mais num dia tão especial pra nós, médicos, né? Uma profissão belíssima que, apesar de todos os problemas que tem na saúde, nós nos mantemos sempre atendendo as pessoas com a mesma vontade, com a mesma dedicação. Isso é o que faz o médico, né? Ser médico é vocação, né, Felipe? É a mesma coisa que ser delegado de polícia tem que estar correndo atrás de ladrão, né? Então, tem que ter vocação, né? E ser médico. Mas por que medicina lá na sua juventude? Onde é que o senhor disse? Ah, a história é muito longa. É? É que eu, casualmente, né, eu fui paciente. Eu fui muito tempo paciente na década de 60, na Santa Casa. Na Santa Casa, é. Eu tinha um problema, osteomilite. Era um problema, até hoje, difícil de ser resolvido. Até hoje. Até hoje tem dificuldade de ser resolvido. E naquela época era muito difícil, né? Era várias cirurgias e tal. Então, aquilo, esse contato com os médicos... Quem foi o seu médico nesse caso? Dr. Carlos Eugênio Trindade, um ortopedista, um médico muito determinado, muito dedicado. Então, isso, esse contato com esse médico, com todo aquele mundo que é hoje a Santa Casa, né? Me fez tornar médico da Santa Casa, né? Por incrível. Então, a história é bem longa, o porquê ser médico, né? Porquê ser médico, cada um tem a sua, né? O porquê disso, é o pai, influência, né? Mas aí, o senhor se encantou com o tratamento, se encantou com a profissão e... E aí, vamos embora, né? Vamos embora. O senhor não é a mesma especialidade dele? O senhor não foi fazer ortopedia? Talvez tenha entrado pra fazer, mas não fiz. Não fiz. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo. Achei mais bonito. Durante a faculdade, no primeiro momento, até pensei, eu tô pedindo, durante a faculdade, foi conhecer outro setor. É, não, a ideia, durante a faculdade, eu pensei assim, eu vou ser o médico completo. Eu vou ser o médico para ir lá numa cidade do interior e sozinho resolver os problemas daquela cidade. Coisa que antigamente existia, né? O médico da cidade... Parcialmente, não muito, mas tinha aquela vontade de ir pro interior e ser o médico que resolvesse o problema de todo cidadão daquela cidade. Então, a minha formação foi sempre muito completa, né? Eu não me dediquei a uma especialidade durante a faculdade. Afinal, eu fui fazer cirurgia geral porque achei que seria mais o médico completo. E depois acabei fazendo mais cirurgia digestiva. Doutor, o dia a dia de vocês é pesado. É pesado. Hoje deve ter sido um dia legal, muita gente ligou pro senhor, doutor, muito obrigado, carinho, mas no dia a dia, como é que é esse contato médico, paciente, que o senhor indica sempre, assim? Não é o senhor que é aparelho digestivo que... É pesado, né? É pesado. É, por muito tempo fui também cirurgião do hospital de pronto-socorro, então muita emergência, muita violência urbana em cima de nós, também cirurgias de câncer, do aparelho digestivo, que são cirurgias complexas, o médico, ele precisa ter muita determinação, ele precisa muita dedicação, mas além de tudo, ele precisa ter aquele sentimento de responsabilidade e afetividade com o paciente. Aquele paciente que ele está tratando, ele tem que ter a responsabilidade com ele, ser ético, né? E ter afetividade com aquele paciente. A pessoa que não gosta de pessoas, dificilmente vai ser um bom médico, né? Porque ser médico é gostar das pessoas. Bom, a gente está comemorando hoje o dia do médico, mas amanhã tem o dia da Santa Casa, é aniversário da Santa Casa, né? Como é que é isso? O que vocês estão preparando? Santa Casa tem novidades, né? E são grandes novidades aí em função de, por exemplo, ampliação da Santa Casa, né? O que vem por aí? Isso. A Santa Casa tem um projeto que é a modernização, ampliação do Hospital Santa Clara. Só para te entender, a Santa Casa tem sete hospitais, né? São sete hospitais. E o Santa Clara é o hospital mais antigo da Santa Casa, né? Onde fica o pavilhão Centenário, o pavilhão da Outro Filho, o pavilhão Cristo Redentor. E é a área que ainda não sofreu uma reforma, né? Como o Hospital da Criança Santo Antônio, o Dom Vicente Scher, São José, Santa Rita, São Francisco... E foram construídos hospitais moderníssimos dentro de um complexo... Isso. De duzentos anos. De duzentos anos, né? Então, o Santa Clara está lá naquele... A um desnível. É. Então, nós temos um projeto de modernização e ampliação também, né? E graças a uma emenda parlamentar, né? Aqui nós temos que agradecer a todos os deputados federais, né? E senadores que dedicaram uma emenda impositiva para a Santa Casa. De cento e cinquenta milhões. Com isso, nós temos recursos para reforma de toda a estrutura onde é atendido pacientes do SUS. São atendidos pacientes do SUS. Então, nós vamos começar com essa reforma e pretendemos também fazer uma ampliação com um novo pavilhão, aonde, neste novo pavilhão, estará uma nova emergência de atendimento ao Sistema Único de Saúde, uma nova grande emergência, um aumento da emergência, um aumento também da qualidade, da melhor acomodação para os pacientes, né? E também uma nova diálise, cento e quarenta leitos a mais vão ser estabelecidos dentro desse projeto. Então, é uma expectativa muito grande, né? Uma expectativa muito grande. Com esses cento e cinquenta milhões, nós pretendemos fazer boa parte de todo esse nosso projeto. É claro... O Santa Clara recebe hoje quantas pessoas ano? Com essa modernização, ampliação, vai aumentar a capacidade para quanto? A Santa Casa toda tem mais de mil leitos, né? Sim. Mil e cem leitos. Só o Santa Clara tem aproximadamente quatrocentos leitos. Quarenta por cento dos leitos da Santa Casa estão no Santa Clara. Mais ou menos, quarenta por cento. O Santa Clara faz quarenta, cinquenta por cento de todos os atendimentos da Santa Casa, é o Santa Clara que faz. Tanto no SUS, como convênios e particulares. Então, o que nós pretendemos fazer é uma melhoria dessas áreas físicas, né? Aliás, diga-se de passagem que nós já estamos na segunda fase fazendo. A primeira fase foi a reforma do pavilhão Cristo Redentor, onde nós tiramos aquelas velhas enfermarias, não sei se tu chegasse a visitar aqueles hospitais de guerra, dez, quinze pacientes numa enfermaria, né? Então, ficaram quartos com apenas três leitos. Essa reforma já foi concluída, que é o pavilhão Cristo Redentor. Agora, nós estamos em plena reforma da nossa maternidade. Maternidade, centro obstétrico, UTI neonatal, está sendo reformada. Pretendemos integrar cinquenta por cento dela em fevereiro agora. E depois, entramos nessa terceira etapa, que seria a nova emergência, novos leitos, enfim. Toda essa reforma é justamente para dar melhor acomodação aos pacientes. Doutor, dentro disso, assim, tem tudo isso, a nova emergência é no Santa Clara também? É no Santa Clara. A atual emergência é no Santa Clara e a nova vai ser neste pavilhão. E aí, como é que faz para fazer a ampliação, para trocar a roda com o carro andando? É isso que nós estamos... Essa é a grande dificuldade. Realmente é uma grande dificuldade. É tu fazer uma reforma dentro de uma estrutura. Bom, quem faz reforma de uma casa, né? É isso que eu estou pensando. Imagina a engenharia que nós fizemos aí. Mas acho que vai dar plenamente. É claro que tem barulho, isso prejudica um pouco o atendimento, essas coisas, mas temos que entender que isso é para melhorar. Mas para que as pessoas nos entendam, vai ser com a roda... Vai trocar o pneu com o carro andando. Com o carro andando, exatamente. Não tem como. Não tem como parar, né? É, alguma momentânea diminuição de leitos, alguma coisa, né? Alguma adaptação sempre tem, mas, por exemplo, a maternidade está sendo totalmente reformada com ela funcionando, né? Ela está funcionando. Com crianças nascendo. Com crianças nascendo, quase na sua plenitude. Quase na sua plenitude. Porque essa é... Parar Santa Casa num momento que há uma crise no país como um todo e na área da saúde há uma dificuldade muito grande, e a gente sabe que efetivamente a gente tem conseguido alguns leitos a mais na Santa Casa, alguns leitos a mais em alguns hospitais, mas outros hospitais têm diminuído, né? Quer dizer, diminui de um lado, vai estourar na Santa Casa, vai estourar lá no Grupo Hospitalar Conceição, vai estourar onde tem, principalmente SUS, né? E vocês atendem SUS direto. Nós atendemos SUS. A Santa Casa, Felipe, a vocação dela é o atendimento do SUS e é o ensino, né? O ensino, a pesquisa e o atendimento do SUS. Essa é a vocação. Os serviços são montados dentro desse modelo. Assistencial e ensino. Só que a Santa Casa precisa atender os convênios e particulares, porque senão ela estaria falida, né? Ela tem a questão da sustentabilidade. O que sustenta... O que sustenta... A Santa Casa não recebe nenhuma verba pública para seu dia a dia. Os funcionários são pagos pela Santa Casa, quer dizer, não são verbas públicas, né? Então, são verbas através dos convênios e particulares. Então, a Santa Casa faz questão de manter essa proporção, que é a proporção legal. 60% do atendimento ao SUS, 40% do atendimento de convênio. E disso a Santa Casa não abre mão de fazer a sua missão, né? Que é o atendimento das pessoas mais pobres, mas, ao mesmo tempo, ela tem que necessariamente estar atendendo o particular e o convênio. E sempre ela tem que estar moderna, né? A medicina é muito cara. É muito cara. Hoje, eu estava vendo o preço de um garrote pneumático. Garrote pneumático, que é para fazer cirurgia de mão, fazer cirurgia de joelho. 150 mil um garrote. Quer dizer, antigamente era... A gente não tem ideia. É 150 mil. Tu vê, 150 mil é o preço de um carro top, né? Top. É um garrote, né? Tu vê aí. E num bloco cirúrgico se usa 3, 4, 5 garrotes, às vezes, ao mesmo tempo. Então, tu vê como ela é cara, né? E toda essa manutenção, toda essa tecnologia tem que ser mantida. Então, para isso, nós precisamos também ter esse atendimento de convênios e particulares. Isso é um exemplo simples de algo que a gente consegue imaginar que seja um garrote. A gente não consegue imaginar que custe 150 mil reais. 150 mil. O preço que é na... Por quê? Nós não temos tecnologia, nós temos que importar um garrote importado, alemão, né? Então, e essa tecnologia tem que ser mantida. Doutor, bom, só para... Como é que é o dia a dia da Santa Casa? São mais de 200 anos, aniversário amanhã. É diferente... O senhor trabalhou em outros hospitais, o senhor trabalhou no HPS, por exemplo. É diferente a Santa Casa, em função de tudo que envolve, sabe? O hospital mais antigo da cidade, né? É diferente trabalhar na Santa Casa? É um prazer, né, Felipe? É um prazer e um orgulho, né? Eu tenho orgulho de trabalhar na Santa Casa, porque fui paciente, fui estudante, estou há 45 anos dentro da Santa Casa. Aquilo é uma cidade, né? Só que o número de funcionários são mais de 6 mil funcionários. Então, imagina o número de pacientes que circulam, mais o número de pacientes que circulam no dia a dia, mais de 5 mil pessoas circulam ali. Quer dizer, aquilo ali é o mundo. E trabalhar num local de ponta, né? Que é a Santa Casa, fazendo uma medicina de ponta super avançada, né? Com colegas de grande destaque, né? Nós temos um corpo clínico fantástico, né? Professores e pessoas que fazem toda a cirurgia de ponta. É realmente um prazer e um orgulho trabalhar no dia a dia da Santa Casa. E vocês, nesse caso, que têm, assim, a imagem da Santa Casa, pra mim, é uma imagem muito cara sempre, porque, assim, a gente tem, junto à questão, do médico, do enfermeiro, que lá estão trabalhando na ponta da saúde, realmente, mas com um hospital que é uma referência da cidade. A cidade se construiu ao redor da Santa Casa, né? Quer dizer, muita coisa da cidade foi feita ao redor da Santa Casa em função da importância da Santa Casa. É interessante a gente ficar pensando na arquitetura, que era lá há 200 anos, amanhã são 214 anos da Santa Casa, todo o complexo. Hoje a gente tem, fora o complexo hospitalar, tem o complexo cultural ali, que resgata boa parte dessa história da Santa Casa e ainda nos disponibiliza um espaço maravilhoso no centro de Porto Alegre, a cidade foi crescendo, mas a Santa Casa também foi crescendo com hospitais modernos, modernos demais. É bacana, ali eu acho que une um pouco de toda a história da cidade ali naquela, naquele local, na concentração ali. O nosso provedor, Alfredo Engler, sempre diz assim, Santa Casa, quando foi criada, a crítica é que ela era muito longe do centro, né? Hoje, a Santa Casa... Você estava no alto. Estava no alto, né? Estava fora dos portões, e a Santa Casa hoje, na realidade, é o centro da cidade, no coração da cidade. Ah, você... Tanto é que você vem pela rua da praia, centro geográfico de Porto Alegre não é o centro da cidade, mas é aquela coisa assim, né? Vem pela rua da praia e você desemboca na Santa Casa, você sai da Santa Casa, cai no centro de Porto Alegre. Hoje está tudo reunido ali. E aí, pra você pensar que hoje você é uma distância curta, por exemplo, Santa Casa e Mercado, pra ter duas referências na antiga cidade, naquela época era uma distância. Hoje não, não. Hoje está ali, quer dizer, muito próximo. Bom, doutor, eu quero lhe agradecer muito, parabenizar mais uma vez pelo 18 de outubro, agradecer pela sua presença aqui essa noite, desejar sucesso. Feliz aniversário amanhã, parabéns pelo seu dia hoje, e com o senhor aqui a gente queria homenagear os médicos e desejar longa vida a vocês todos e também a Santa Casa. Obrigado aí pelo trabalho diário. Eu que agradeço, Felipe. E amanhã é 214 anos da Santa Casa, né? É uma história. É uma história, é uma história belíssima. Obrigado ao senhor. A gente volta depois do intervalo, fechando o 21 e 30 de hoje. Fica com a gente. Fica com a gente. Modernidade e Quinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bifes e outros revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site, toqueglass.com.br Super tranquilo. Não se preocupe. Exatamente. Estou com a Belém aqui. Nós estávamos combinando a pauta. Ela me pergunta assim, dá para falar sobre o curso de culinária? Dá para falar o que tu quiser nesse programa? Belém Ruiz Montava. Boa noite. Prazer te ter aqui. Boa noite. Tudo bem? Eu que agradeço. Chefe espanhola, nascida em Valência. Paísa Valenciana está no curso ou não? Já di. Já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu, mas pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo. Aí tu me chama que eu vou lá aprender. Tá. Tá bem? Meus avós adoravam fazer... A minha avó cozinhava divinamente. Todo mundo adora uma paeja. A minha avó espanhola cozinhava divinamente. Divinamente. E aí, então, assim, de quando fizer esse curso, eu vou lá, pelo menos, para olhar e comer depois. Sim, vamos ter paella duas vezes. Uma na aula de paellas e outra num jantar temático sobre Almodóvar, que também vai ter paella. Almodóvar? Sim, também. Para quando esse jantar temático? Temos que marcar ainda a data, mas já teve um, vamos fazer de novo. Baseado nos filmes de Almodóvar? Baseado nos filmes de Almodóvar, mas isso já no 2018. A gastronomia nos filmes de Almodóvar. O que, por exemplo? Gaspacho, de Mulher e Sabeira, de um ataque de nervos. O pisto manchego do filme Atame. A paella da flor do meu segredo. O jamão que tenho feito eu para merecer isto. A tortilla de volver. O bolo de Julieta. Todos têm gastronomia, né? Esse, parece que tu teve um prazer especial. Tu gosta de Almodóvar? É, claro. Foi uma criação tua esse jantar? Sim. Eu, através dos filmes, eu vi que realmente os filmes de Almodóvar têm sempre alguma coisa gastronômica bem da Espanha. Então, era mostrar na filmografia dele por que a gastronomia era importante. Bom, vamos lá. Vamos parar a rota da seda. É, vamos. Senão, a gente vai ficar falando de cinema e culinária. É o seguinte. Bem, sexta-feira, nós temos um jantar especial que é a Rota da Seda. É o início da Rota da Seda, sim. Como é que é isso? A gente no Instituto Lingue promove jantares culturais. Unimos cultura e gastronomia. E aí eu tive a ideia, já que faz dois anos a Unesco decidiu que Valência, onde eu nasci, ia ser oficialmente capital da seda, que tem lá um peso muito grande na indústria, antes na artesanía, agora na indústria sedera, unir Valência com Xi'an, que é o ponto mais oriental da Rota da Seda, que está na China, um dos famosos guerreros do Xi'an. E aí, partindo da Espanha, realmente vamos partir neste jantar desde a Itália, desde Venecia, mas com um link a Valência, já que eu sou de lá, com um coberto, alguma coisa de Valência vai ter. Aí vai continuar por Venecia e vamos invertir a Rota, desde a Europa até Xi'an. Só que em um jantar, se tivéssemos que servir todas as gastronomias, não daria. Sim. Resumimos praticamente no que vai ser a saída da Europa e a entrada na Térsia. Aí vou tentar fazer um guinho, se tivéssemos, a China também, não? Tá. Ou seja, vai ter que cortar uma parte da Rota e... Vou ter que deixar as pessoas com vontade de... Então vão ser dois jantares, é isso. Espero que tenha um segundo jantar da Rota. No jantar da China, só não me serve o gafanhoto, tá? Ou aqueles outros insetos que eu vi lá. E pipoquei, eu não consegui. Eu olhava, eu olhava e não, eu não consegui. Tem amigos meus que comeram, se deliciaram, isso que é maravilhoso. Eu não... Sim, eu também não consegui, mas consegui por outras coisas. Mas eu acho que se comia o camarão, por que não vai comer? É. Mas não me lembra essa coisa... Mas neste jantar vai estar mais o foco na Pérsia mesmo. A entrada por Constantinopla ou a entrada pelo Acre também poderíamos... Por Damasco. Nessa região que atualmente está dividida, mas que durante uma época foi bem Oriente Meio. Para as pessoas serem presentes, né? Que tipo de culinária tu vai trazer de lá? Quais são os pratos? É uma coisa que não dá para fazer aqui, improvisar muito, né? Pelo paladar. Então, pelo... Eu vi, eu estudei muito o paladar gaúcho. Testei muito. Então, as especiarias do Oriente Meio, o cordeiro, as carnes cozinhadas devagar, o gaúcho adora. Amêndoa, laranja, o gaúcho adora. Queijo, tomate, aceite de oliva, o gaúcho adora. Então vai ser com muita influência mediterránea. Vamos ter uma salada desconstruída de... Vai ter burrata, vai ter... Mozzarella, tomate em diferentes texturas. Dois texturas também de... De pesto genovés, já que Genova também é um ponto da rota da seda. E vai continuar o jantar com um... O porto de Genova... O porto de Genova e o porto de Venecia são os dois pontos mediterráneos finales. Embora Valência depois também virou, né? Sim. Um porto principal. Mas vai começar com uma coisa muito italiana. Uma releitura mais moderna, mais contemporânea. Vai ter espuma de búfala, vai ter uma série de coisas que sorprendan também. Não só tem que ser bonito, tem que ser bom. E vai entrar na Persia com um cordero cozinhado durante quatro horas devagar no forno, que estará 24 horas marinando em especiarias do Oriente Médio, mas na mistura tanto de Jerusalém quanto... Ou seja, da parte palestino-israelense como da Persia, né? Bom, no jantar tem a explicação histórica, geográfica... Como é que funciona? É cultura e boa mesa? Sim, vamos receber as pessoas com um coquetel. E aí, enquanto vão chegando, vão sentando na mesa, a gente se vai apresentando e fazemos uma introdução 20 minutos, meia hora, do que vai ser o jantar e por quê. E na sequência dos pratos, eu explico cada prato como foi cozinhado e por que foi cozinhado dessa maneira e por que foram usadas as especiarias, os temperos. E por que foi a eleição também desses pratos e não outros. Neste jantar, porque... O curso, como é que funciona? O curso tem mais de história, além, claro, de a gente aprender a fazer, mas tem essa união? Sim, uma das coisas que eu... Uma das... dos produtos, porque eu já não sei como chamar, uma das figuras que eu queria conseguir ter em Porto Alegre, é a mesma que eu já desenvolvia em Madrid, que é unir a cultura e a gastronomia. Por isso é o Instituto Lingui e agora também a Unicino, estou participando com eles, colaborando com eles, me dá essa oportunidade. O curso de gastronomia. O curso de gastronomia. O curso de gastronomia da Unicino. Tanto de extensão quanto temáticos para os estudantes. Então, isso é o que eu queria fazer. Tu que queres ser de maior? Eu quero unir todas as minhas paixões. 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 Que seria a gastronomia e a cultura. Gastronomia, cultura e viajar. En uma... Não é fácil, não está sendo fácil. Por quê? Porque tem que chegar ao público. O público tem que entender que é isso que está acontecendo nesses jantares ou nessas aulas e tem que querer comprar. um produto que não é tangível. Está comprando adiantado um... Ninguém duvida quando compra uma entrada para um concerto. Mas uma janta está sendo difícil porque a gastronomia está todavía evoluindo muito aqui. Está evoluindo bem, mas está ainda muito ligada ao churrasco, à pizza, à galeteria. Foi isso que você falou nessa... na resposta anterior, quando você dizia assim, essa cultura gaúcha... Nós, gaúchos, somos... reticentes. A gente tem medo, muitas vezes, de experimentações. É isso? É isso. É o medo a experimentar. Mas eu sempre falo, se não experimenta em um evento, em uma coisa singular, onde vai experimentar? Outro dia fiz um jantar, todo de peixe. Eu não acredito. Deve ser que não entenderam alguma coisa do menu, porque eligeram todos os peixes do meu cardápio. Sim, sim. É peixe mesmo que a gente quer, porque é uma oportunidade de modificar os costumes aqui também. Sim. Mas, enfim... Então, nos cursos, que são bem interessantes, a gente une também a história, porque cada receita, porque cada... Este vai ser um curso de pinchos, que não deixa de ser uma mini porção, evoluiu a tapa, o pincho, que era uma porção pequena de comida que conseguia tampar um copo, evoluiu ao menu degustação. Realmente, quando falamos comer, comer, dá para comer, ou dá para fazer uma refeição, um jantar, um almoço em meio-dia, um happy hour de tapas, e não ter que ir depois a jantar? Sim. Porque, ao final, quando alguém come quatro ou cinco tapas, é como se tivesse comido uma pizza. Então, nessa comida, que são os pinchos, ou nesse curso que vão ser os pinchos, vamos ter dois, a tradição e a evolução, e são mini porções, porque qualquer comida pode virar uma mini porção. E, por extensão, pode virar um menu degustação, que seria o melhor marketing direto que tem um cozinheiro. O senhor dizia o seguinte, pode estar aqui, né, o pessoal, para a inscrição, para mais informações a respeito do curso e do jantar. Por que uma valenciana em Porto Alegre? Por que isso te fez cair em Porto Alegre? Por que viver em Porto Alegre? Bom, isso já passa ao âmbito mais privado, né? Eu casei. Você se apaixonou e veio? Sim. Então, aí eu... Você já aprendeu o termo mala e cuia? Não. Não? Veio com tudo. Vem embora, entendeu? Vem embora. Sim, eu acho que fiz o mais arriscado que tem... Abandonar tudo para começar de novo. Já com 40 anos, que não foi com 20, né? Uma criança. Não se preocupe, uma criança. Mas é uma experiência... Você vivia em Valência antes? Eu estava vivendo em Madrid, naquela época. Madrid. De Madrid para Porto Alegre. De Madrid, Porto Alegre. Vem embora. Vou. Vou. Paixão falou, vou embora. Até que a polícia me falou para sair. Mas, é... Sim. E agora fiquei. Estou já quatro anos, sete anos. E estou melhorando. Ainda bem. Estou melhorando. Bom, só para... Esse só melhorando. Melhorando, claro. Vai criando conhecimento, universidade, novos cursos, novos espaços. Mas, nesses quatro anos, sentiu evolução da cidade? Sim. Sim. É... Quando... Gastronomicamente, sobretudo. Sim. Porque, até pela quantidade de insumos, que... São Paulo é uma cidade onde tem bem mais fácil. Não, São Paulo você encontra qualquer coisa. Mas, aqui... Só para a burrata de cesta, já estou com problemas. Porém, faz quatro anos, eu tinha que trazer de São Paulo. Agora, já tem aqui. Sim. Ou seja, você já começa a encontrar todos os produtos que necessitam. Tem muitos produtos, sim. Agora, não todos, mas... E para fechar, por que a Rota da Seda? Porque, acho que traz muito conhecimento, muita gastronomia, muita cultura e porque vai ter uma sequência. Eu acho que a Rota da Seda conseguiu unir o Japão com o Peru. mais pelo Atlântico, mas pelo Atlântico, não pelo Pacífico. Porque a ideia da Rota da Seda vai ter uma sequência, uma continuidade, mais outros jantares no 2018, que vamos chamar 525 anos de fusão. Desde que Portugal chegou na Índia até que Espanha chegou ao Peru. Por sinal, o seguinte, se tem algo maravilhoso na gastronomia da América do Sul, é a cidade de Lima. Agora eu voltei de lá, é sensacional. É sensacional, eles estão cozinhando cada vez melhor, fazendo coisas... E é sempre que a gente vai lá para... Ah, porque o Gaston, o Gaston... Olha, tem vários outros, não é só o Gaston, não é só... Não é só o Astrid Gaston, que é o mais famoso, porque uma vez lá ele ganhou o Rafael, o Central... Bom, aí tem umas 50 grandes restaurantes. Eu comi muito no Gaston em Madrid, quando morava lá. Porém, o cozinheiro, o chefe do Gaston em Madrid, era Virgílio Martínez. Sim. Na época que eu morava lá. Não, são maravilhosos, mas a culinária hoje que se faz em Lima é maravilhosa, eu acho que é a melhor da América. Porque eles conseguiram, o que eu estou tentando mostrar também no Instituto Lingue, tanto nos cursos quanto nas aulas, mas o Peru conseguiu fusionar a gastronomia espanhola, que já vinha fusionada com a gastronomia árabe, a chinesa, que chegou a meia do século XIX, e a japonesa, que chega no século XX, e fazer ao mundo acreditar que é deles. Exatamente. É muito bom. Quer saber mais sobre gastronomia, cultura, história e geografia? Vou ter aulas com a Belém, no Instituto Lingue. Belém, obrigado pela presença, sucesso neste jantar de sexta-feira, Rota da Seda, e em todos os outros que virão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço também. A gente encerra com a Belém e volta amanhã. Obrigado pela sua sintonia. Tchau. Tchau. Tchau.